Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Se convence que o melhor caminho é pra minha base É o que eu quero te ver com a gente Sabe que você é uma vez Sempre que você se encerrada Chama as amigas, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta, senta Para não, você sentando no talento é tão bom Dou nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro Toma, de frente, de lado, vem, toma, toma, toma Você sentando no talento é tão bom Dou nota 10 Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu ouvi Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido É sim Mas ela tem uma dona Luiz, vir, nossa descreta Bambari na bolsa dela, cabelo da cera Ela desvelava na favela, dona da própria matéria É doutorato e ela é criminal e criminou ela Draglari, fogo de tagui Feito bem mais que um drinkinho É, voltei Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando perde o cheiro, eu tô no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando perde o cheiro, eu tô no seu ouvido Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu Pensa só pra ele, pensa só pra ele Igual eu só tô que porra, hoje que já vai mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu Tá sem se emocionar, movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né E aí, PH Calvi, vai amantando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Eu erro acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra fã Pra malandrar sem vergonha Vai, Thiago, manda pra elas, Thiago, manda pra elas Pega, Calvi, vamos lá Esse é o menor jota O bravo da ritma Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Venta Quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Puga Tá doidinha pra se soltar Quatro desse quarto escuro Esse áudio foi removido De frente vou te pegar Vem, vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara É lá que é louco Tu chega mais perto Toma Tu me deu uma retada no pique do to Agora o mundo dá volta Tu vai tomar bucetada Do que que das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada Do que que das meninas super poderosas Tu vai É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mais um hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Esse é o Didi Edu Tá ficando em hobby Deixando tudo pra cabeça Tá postando história E achando que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei A hora e achando Que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Ela fica toda felizinha Se tiver barlinha em lança Ela vem, ela vem no pique do Ela vem no pique do Vai RD, manda pra ela Da manhã sem carro No telefone topou Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de fofo É passo de Rony no shot Pra trás do braço Vai Fogo de corola Eu tô acabando o fogo Vou continuar rolando RD nos pradinhos Fogo é esse Não olha pra pra cara não 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 Que fogo é esse Que fogo é esse Não olha pra pra cara não Não olha pra pra cara não Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Passa gelinho no seu corpo Tá cagado linda Que ela tá pegando fogo Você vou avistentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo Tá cagado linda Que ela tá pegando fogo Você vou avistentar de novo Vai se apaixonando São um novinho tão bonito De se ver A bic é gostoso Ele provar de maldade Medan a minha base Sempre foi tentar de acordo E aí